E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui com vocês galera, muda lá para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, estamos aqui na sessão Na sessão de comando aqui galera, quem seguiu a gente Comando Nave aí galera, o Smooking Smook Killers, seguiu a gente aí E tem também o Killery, do comando Nave também Seguiu a gente aí galera Já estou positivo aí, de duas kills em cima do Smook Killers Lá na cidade E a gente, chamou a gente para vir para cá para a base E a gente está aqui né galera Então vamos lá galera, espero que vocês gostem desse vídeo Se você não é inscrito no canal, já vou pedir aos senhores que se inscrevam Já deixa o like e é nóis, beleza? Vamos que vamos galera Já estão falando de mim aí galera Ai caramba Nossa mano, dois a um, olha lá galera Dois a um, um pouquinho a gente já pega o placar aqui Dois a um, vamos que vamos galera É nóis, beleza? Aqui na base, jogando uma tretinha no PS4 aqui na base Olha só aquela tretinha suave galera Já vou querendo deixar aquele salve aí para todos os inscritos do canal BrunaLang Gameplay Olha aqui o Killery Já foi Killery, 1 a 0 hein Para todos os inscritos do canal BrunaLang Gameplay Já lembrando galera, já lembrando galera Deixando aquele grande salve aí para os canais parceiros do canal BrunaLang Gameplay Para Patrícia Monago, para Kelly Soares, Elisiane Correa, para Tal Moreno E também para os Dicas do Sargento Galera, beleza? Olha os caras falando de mim mano Galera, já vou pedindo e lembrando aos senhores aí Para se inscreverem nos canais Dos monstros aí galera Que estão na descrição de cada vídeo do canal BrunaLang Gameplay Olha a base A base é minha house Olha aí o moleque Comando e nave na sessão aí galera Seguiu a gente aí Fala na ótica de mim mano Tem uns óculos baratos lá É Já foi? Ah mano Já foi, eu quero saber de choro Nossa, nossa que louco Vamos soltar a voz aí mano Você é fã, a gente acompanha de um skater Olha aí galera Tá pedindo para mim soltar a voz galera Porque aqui eu tô gravando Eu tô gravando o meu áudio separado Aqui do jogo, beleza? Eu tô gravando no microfone E eles não estão escutando, beleza? Ah velho, olha aí Tá aqui de respawn mano Ah não 4 a 1, eu quero saber de choro mesmo Daqui a pouco Galera já queria deixar um grande salve Olha mano, tomei mano Um salve para o meu amigo Júnior Para o meu amigo homicídio Para o caveira imortal O cara já tá sentou mil Pera aí Ah não mano, que que é isso? 2 a 1 Tá ligado, soltou sozinho Outra pessoa que sumiu do PS4 Também foi o Roberto Tales mano Eu já fiz um 5 imediato que ele viveu no PS4 E o 4 também tá subendido 3 a 1, quero choro Quero saber de choro 5 a 3 Toma aí uma das 2 milhões O cara tá dando muito certo não Eu tô dando muito a suja de graça dele Olha lá, joga o lance aí ali galera O cara do nave não entra O cara tá tudo dando curva com o Jota mano O Jota tá dando acessão que todo mundo Olha lá mano, engoliu o lança mano 4 a 1 Os caras atuam Pera aí, eu vou te chamar o outro cara aqui 4 a 1 Ó, vamos chamar mais nave aí pra vocês Pode chamar, vamos que vamos galera Vamos que vamos galera É, Bruno O cara não nasce mano aqui ó Nascer um aqui vai tomar Nossa mano, engoliu de novo 5 a 1 galera Olha isso véi 5 a 1 meu irmão Olha lá mano, ninguém no mar... Ah, isso aqui é bônus, isso aqui é bônus Isso aqui é bônus, galera Isso aqui eu não quero... O cara não vem, cara... O cara não vem, cara... Oh, oh, foi nave explosiva até ele Caramba, pode ir lá Olha o bônus, bônuszinho aí galera 3 a 1 Vamos ver quem que ganha Tu faz vídeo do outro moleque piloto que você quer falar no merda aí? Vou botar 3 de novo 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 Posta lá Posta lá Vê se esse moleque filantra aqui é o pau Ah estou bem aqui 5x2 5x2 Vê se é esse Vamos lá então Vê lá Vê lá se decofere Vê lá se decofere Vou botar no meu bicho também Vou botar no meu bicho também Ah nasci do lado Parabéns Nasci do seu lado Parabéns 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 Vai sair tudo Vai sair tudo Olha a treta Olha a treta Desculpa Fala muito Fala não Tava calado É mano O cara Eu já vi isso Ah tomei mano Só acha 5x4 galera aí ó O melhor dos Não tem 200 milhões de vídeos desse moleque no canal Pode lá pra você ver Só tem um DVD Caralho Caralho A PH Caralho A PH Né mano Tem que ter esse Smart que pilantra Até foi de novo Tem o seu John Que aqui só muda o traço do fundo Tá ligado Acho que tá em 6x2 Já galera Criado de Kio Mãe eu conheço você mano Seu tem John Você tem Underline no final Olha a treta galera Olha a treta galera Escuta a treta aí galera To caladinho aqui Um ponto pra gente escutar essa treta aí galera Eu tenho que tomar pau pra mim pra mim Aham Até parece que não conheci eu Então ta perdendo, ta perdendo 3x0 3x0 não 2x1 3x0 2x1 3x0 Fala no seu cump Fala no seu cump Ué 3x0 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 4x0 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 Nossa, não morreu, mano. Já foi, Marachá. Já foi. 7x2, hein, galera. 7x2. Quase o Brasil e a Alemanha, galera. Quase. Caralho, não morreu, Kilda. Que pariu. Já foi, Marachá. Oh, mano. 5x5, galera. Olha isso. Meu Deus, meu caralho. Você pega demais, velho. Nossa, mano. O cara se matou bem na hora, velho. Ah, tô maluco. Nossa, mano. Olha o respawn, onde é que deu aqui. Me matar aqui, né, galera. A treta acabou um pouco, hein, galera. Não acabou de manchão, que bosta. Então, galera, queria pedir pros senhores não se esquecerem de se inscreverem também no canal Família EX-ZTR do PS4 aí. Tá na descrição também dos vídeos aí. Muito vídeo aí da galera do PS4 aí, galera. A gente tá postando nesse canal também. Já estamos chegando a 1K já de inscritos aí no canal do comando do PS4 aí. E é nóis, beleza, galera? Meu Deus, mano. 7x1 Brasil Alemanha, mano. Olha o Junho, olha o Junho. Que aí, olha o Junho, olha o Junho. Não, bate na costa, bate na costa. Vai que chora, hein. 7x1, mano. É Brasil Alemanha. Esse nave aí chora, esse nave aí chora. Fala muito, mano. Fala muito, mano. Fala muito, mano. eu quero ver se você me ganha, vamos te ver vamos lá, chama a base se você me ganha eu apago todos os meus vídeos que eu tenho que ser todos manda pra cima de sua base então pode aproveitar mano vamo lá, vamo lá, quero ver se você me ganha vamo lá, eu vou te ver só kill de resbalma foram 4 kills explosivas 4 kills explosivas tá chorando galera aí, tá chorando não quero saber de choro mano caralho caralho vamo lá vamo lá da opa pro esse cara ai eu me fiz caralho black pad ai da opa de nippa tá bom, tá pensando que eu fosse comprar logo um simples vamo lá vamo lá vamo lá Olha isso, velho! Meu Deus! Cara, prazo! Tá 5x1 já, mano! Tá 7x1 já! Um pouquinho melhor, mano! Quatro explosivas! Quatro explosivas! Quatro explosivas! Quatro explosivas! Não! 7x1, mano! 7x1, dá licença aí! O Júnior tá fazendo o vídeo do Sbook e eu tô fazendo o vídeo do Kilder aí, galera! Eu não conto o explosivo, mano! O lugar é um explosivo! Vai contar! Não é você que vai contar, eu que tô contando! Então, pronto! Vai no vídeo do Kilder depois! Eu vou desmascarar o vídeo do Kilder aí! Eu vou desmascarar o Kilder aí! Você que tá vendo explosivas! Ai, caralho! Meu Deus, mano! Chora menos, na viada do caralho! Chora menos, na viada! Chora menos! Quero ter 0x1, 2x1! Chora menos! Não, ótimo! Alguém dão porno! Nicht zoom ninguém, velho! Xzoom ninguém, velho! Só fala! Xzoom ninguém, velho! Nós equationDe floodos tao famos muuito, Fução Pзяchi! Ai, mano! Tu que está falando aí! Ninguém está falando aí! Tu que tá! Você que se acha o foda, vamos dizer que tem lido toda a gente e ninguém ganhou o vídeo. Vamos escutar a treta, galera. Vamos escutar a treta aí. Tá tomando é vídeo, mano. 7 a 1 aqui. É 3 a 0. Mano, de explosiva também, você joga muito, hein? De explosiva também, você joga de jogo, tá? Mano, você joga de jogo, tá? 4 kills de explosiva, mano? Ô, na moral, eu tô super intencionado com você aqui, então você joga bem. Tá vendo que eu tô no jogo próximo? Tá no jogo? Tá no jogo? Tá no jogo? Olha a choradeira, galera. Olha a choradeira, galera. Olha a choradeira. Meu Deus. Agora, engole mais essa, engole mais essa, cuidado. Nossa, mano. Foi na boca, mano. 8 a 2. 8 a 2 na mão do nave aí, galera. Vamos pegar o primeiro, vamos pegar o primeiro. Vou pegar o primeiro aqui, mano. Aí, eu quero ver. Tá no jogo, cara. Pega aí. Eu simplesmente passivo. Não fico chorando aí, não, tá ligado? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, mano. Pera aí que eu vou lá buscar. Pera aí, meus grandes são fantasmas. Vai, pera aí. Olha, eu deixo tu pegar jato primeiro, eu ergo jato e te derrubo. Vamos lá. Vamos lá. Pega jato aí. Pega jato aí. Pega jato aí. choro. E os caras tão numa treta, galera, claro. Os caras tão numa treta que eu vou te falar, hein? Vou preparar? Agora vocês me falam aí, galera, quem é comando nave aí na fila do Pomb PS4 aí, galera? Olha, comando nave tomando cura aí nessa ação, aí ó. Ó, vou te falar um negócio, mano. Ei, já que eu x1 no toro xingando vocês, ele não xinga também não, beleza, mano? Fala no seu c** também. Ai, meu Deus, x1. Né, quem começou a falar merda foi o cara que eu comando aí, então pronto. Fala no seu c**. Sim, vai ficar melhor com o modo, mas eu não, caralho. Fala no seu c**. Você quer x1? Quer x1? Não tô ligando, não tô ligando. 5 a 1 aí, vai. Cara, tão zoado, cara. Tão tomando o vídeo e tão zoado, cara. Eles param, eles param, eles param. Tão zoado aí, galera. Não quero saber de x1. Eles param que ele vai tomar pau, ele joga de explosiva, ok? Joga de explosiva, é bom, vocês param pra ligar, mano. Tô perguntando, eu tô perguntando. Eu tô deitado aqui no batulho, nem jogando x1. Eu tô fazendo aqui, mano. Você quer x1 ou não? Você quer x1 ou não, tio? Fala no seu c**. Vai ser c**. Eu não tô perdendo. Eu não tô perdendo, mano. Eu não tô perdendo. Eu não tô perdendo. O cara tá falando que eu tô perdendo, mano. Tirasse os explosivos dele. Tirasse os explosivos dele. Tirasse os explosivos dele. Não quero saber. Não, pô. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Porque se eles fizeram... E desmascara depois, mano. Eu já tô perdendo. Vai desmascara. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Mas você vai pôr ao seu. Eu matou legitimamente, povo do carai. Vai me ligo. Olha a voz desse moleque, mano. Olha a voz desse moleque, mano. Olha a voz desse moleque. Olha a treta, galera. A treta que é boa. De ouvir, galera. Olha a voz do Fabinho agora, mano. O cara joga de explosiva, mano. Até o líder que o comando dele consegue... Que a explosiva é lixo, mano. Até o líder. Vai formar no pulo, mano. Não tem nada pra falar, não. Nossa, mano. Não incluiu, não, mano. Meu Deus. Vai, o Smoke. Ergue jato, mano. Tô tentando ter reguei jato. Peraí, pô. Eu vou pegar a explosiva lá. Vou pegar igualzinho, vocês. Nossa, mano. Que carregueado linda, mano. Ô, mano. Me matou ainda. 9 a 3, galera. Olha isso. Galera. Galera. Eu vou passivar aqui. Peraí, galera. Vou passivar aqui. Eu queria pegar só a plaga dele. Vou passivar aqui, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito bom, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês não são inscritos no canal, galera. Já vou pedindo para os senhores já que se inscrevam. Compartilhem com seus amigos. Beleza? Não esqueça de ativar o sininho das notificações aí. Mano, eu tô falando de boa aqui, mano. Eu tô pouco de boa aqui, mano. Eu tô pouco de boa pra quem tem 40 mil inscritos que vai fazer vídeo pro caralho, mano. Olha aí. Tomou vídeo já, mano. Não adianta falar. Tomou vídeo já. 9 a 3. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. E fui, galera. Tchau. 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 Tchau.